Ó, filha, o dinheiro tá na gaveta, tá? Mas qualquer coisa, cê liga pro seu pai. 20 dias sozinha. A casa inteira pra mim. Tem certeza, cê vai ficar bem mesmo? When you walk on down. Sem noção. Sempre tem um cara, né? Que é o cara. O Rafa. Se pelo menos ele notasse que eu existo. Oi, tudo bem? Quando rola o maior clima... Isso é virgem. Mas bate na trave... Olha só, gatinha. Não vai rolar. Você quer morar de brosa? Quando pinta aquela fissura... Moleque, cara, eu tô maluco. Quem quiser, eu tô querendo. Mas você fica na mão. Louca! Cê tá no meu gelo? Vem cá, você pode namorar em outro lugar? Que que é isso, meu irmão? Cê quer mesmo saber? Pra sempre, senhor. É hora de desenrolar. Pra que que cê foi dizer que era virgem? Tenho uma proposta bacana pra vocês. Uma pesquisa quantitativa. Quantas meninas virgem esterem sendo médicos? Ninguém vai responder esse tipo de pergunta. Se a gente perguntar com jeitinho... Eu quero saber qual de vocês já deu a perseguida, entendeu? Vai perguntar pra tua mãe, pô? Que isso, que ridículo. Não, minha mãe já deu perseguida assim. Tem fila maior, cê paga. A gente já marcou de gravar outra vez. Foi por amor. Louca, cê tá maluco. Cê colocou na internet que a gente transou. Eu transaria com você numa boa, se você quer saber. Garota do primeiro ano só quer garoto mais velho. Um homem não conquista uma mulher só na cama. Se enrola isso com a gente. O que que ele tem que eu não tenho? É verdade, eu não tenho barriga. A gente ficou um tempão naquela coisa vai, não vai. E de repente, a gente doiu. Desenrola. Desenrola.